Mas, quanto mais eu ia para o lado dela, mais fria a cama ficava. Acordei sentindo aquele alguém me observando. Virei para o lado para poder olhar. E chegou o tão esperado dia, o dia do Dark Flakes. Este é as sextas-feiras, porque eu observei que tinham pessoas que falavam assim Se o relato tem sonho, nem leva a sério, não. Eu acho que é coisa da cabeça da pessoa. Então vamos ter relatos sem sonhos ou sonhos confirmados em sobriedade e lucidez. Tudo bom? Então se você quiser que tenha um relato seu contado aqui no Dark Flakes, pelo amor de Deus, coloca a hashtag Dark Flakes quando você enviar o e-mail, tá? Ou o relato aqui na descrição. Porque está muito difícil de selecionar os vídeos para Dark Flakes. Então às vezes assim, quando eu encontro o suficiente, aí eu gravo Dark Flakes. Se eu não encontro, eu gravo um vídeo normal. Muito obrigada por mandar essa história. Tenho três histórias selecionadas para o vídeo de hoje. Deixa like e compartilha esse vídeo para incentivar a gente a produzir mais vídeos aqui no canal. Tudo bom? Agora sim, vamos para o vídeo. E o primeiro relato se chama Do Meu Lado da Cama. Oi, Perla. Eu morava com minha filha, que tinha 14 anos de idade. Cada uma tinha o seu quarto. Mas ela dormia comigo às vezes. E eu amava isso. Mas sempre dormi cedo. E ela ficava vendo televisão. Uma noite, eu já estava deitada. Quando ela veio deitar comigo, abriu a porta do meu quarto. Andou até a cama. Sentou. Depois se deitou e esticou o corpo. Senti o peso e o mover do corpo do meu lado. Eu ainda de olhos fechados. Porém, acordada. Fui mais para perto dela para poder abraçá-la. Minha cama é queen. Mas, quanto mais eu ia para o lado dela, mais fria a cama ficava. Até que percebi que não tinha ninguém na cama. Dei um grito de medo e chamei por ela. Ela veio correndo. Abriu a porta, acendeu a luz e perguntou o que foi, mãe. Eu, já sentada, morta de medo, disse o que tinha acontecido. Ela veio, pegou o travesseiro e foi saindo do quarto. Quando eu questionei onde ela ia, ela respondeu. Eu que não durmo aí com mais essa gente toda na cama. Certa ela, gente. Eu também tenho medo. Saímos do quarto e dormimos no quarto dela. Mas nunca mais esqueci essa sensação. Isso era recorrente. E de muitas maneiras diferentes. Muda de casa, amiga. A gente pensa assim, olha, tratamento espiritual para isso, muda de casa. Eu, hein? Pelo amor de Deus, ninguém merece. O nome desse relato é Encostinho. E o autor desse relato, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dele, tá bom? Eu peguei o comentário dele e estou mandando aqui. Estou colocando o canal dele porque... Tá bom? Bom, a história do Encostinho. Olá. Hoje irei contar a vocês uma história super sinistra e sobrenatural que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu e meu primo Bruno e os primos dele, que não são os meus primos, somente primos do meu primo, pois são do lado da família do pai dele e eu sou do lado da família da mãe dele. Então, nós tínhamos acabados de sair de uma festa de aniversário e fomos todos dormir na casa do meu primo, chamado Denis. Todos eles tomaram bebida alcoólica e naquele dia da festa acabaram bebendo bastante cerveja. Menos eu, que não bebo cerveja. E também não tomei nada alcoólico. Somente tomei refrigerante. Eu era o único sóbrio da casa. Chegando lá, na casa do meu primo, já era de madrugada. Provavelmente eram umas três da manhã. E eles já chegaram e já foram se deitar e dormiram rapidamente. Cada um em um quarto diferente. Mas em um dos quartos tinham dois primos dormindo nele. Mas era um em cada cama. Que era o meu primo Bruno e na outra cama um dos primos dele. E eu quis ser o diferentão e fui dormir sozinho na sala. Pois tinha um sofá novinho e bem macio por lá. Já cheguei e falei, vou ficar aqui mesmo na sala. Pra dormir no sofá novo. Aí já fui me deitar, pra tentar dormir. Mas, por não ser a minha casa, eu acabei demorando bem mais para pegar no sono. E quando finalmente peguei no sono, despertei do nada, umas meia hora depois. Sabe quando você sente que tem alguém te observando? E olha que eu durmo igual uma pedra. Só acordo no outro dia. Sou muito difícil de acordar de madrugada. Até com barulho eu consigo dormir. Mas aquele dia, as coisas estavam diferenciadas. E eu estava dormindo com o rosto de cara para as costas do sofá. Acordei sentindo aquele alguém me observando. Virei para o lado para poder olhar. E vi alguém agachado, segurando os joelhos e balançando para frente e para trás. Eu não liguei na hora, pois achei que era o meu primo Bruno, que estava de fogo e que veio me encher as paciências. E aí eu disse, ô Bruno, eu estou morrendo de sono, sai daqui, deixa eu dormir, vai embora. E virei de volta. E coloquei a cara no meio do sofá e tentei dormir novamente. Porém, ainda sentia a mesma presença de alguém estar me observando. Me virei novamente. E estava lá, ainda de frente, ao sofá, para o canto balançando. Eu pedi para ele ir embora, que eu queria dormir. E tentei novamente dormir. Na terceira vez, eu já pé da vida com o meu primo, achando que era ele, já me levantei do sofá, todo o sangue no zóio, para dar um esparta nele. E gritei, this is esparta! Isso, zoeira, não foi isso não. Eu falei, Bruno, vaza daqui, que eu quero dormir. Eu estava xingando ele, e o cretino não dava nem bola para mim. Ele, na mesma posição, agachado e balançando para frente e para trás. Eu fui e empurrei o ombro dele para trás, no momento que ele balançava para frente. Ele foi para trás e parou bruscamente, e virou o rosto, e me olhou. Porém, estava tudo muito escuro no momento. Eu não vi o rosto certinho dele, não estava uma imagem 4K. Estava mais para uns 360 pixels, por estar muito escuro o ambiente. Mas como eu achava que era o meu primo, Bruno, não estava nem aí, nem com medo. Mas após empurrar o encosto, ele ficou parado, me observando. Aí pensei, não é o meu primo, Bruno. Lascou. Se fosse o Bruno mesmo, já estaria dando gargalhada e rindo muito. Aí percebi que não era mesmo o meu primo. Nessa hora, me arrepiei inteiro, dos pés até a ponta do cabelo. As costas nem se fala. Me senti um porco espinho, em modo de ataque, de tão arrepiado que eu estava naquele momento. O encosto, na minha frente. E eu não conhecia a casa, não sabia onde era a porcaria do interruptor de luz. Não podia dar bobeira para o encosto e me distrair. E aí, eu vi, à minha direita, a luz do banheiro acesa. E corri igual um papaléguas, para onde tinha o único feixe de luz. Até chegar no banheiro, só oração forte. Segura nas mãos de Deus. E vai. Com as pernas muito moles, igual a gelatina de pobre, feita com o dobro de água e mais arrepiado que um gato, em um dia de briga de telhado e com um solzinho na mão, morrendo de medo, do encosto achar que eu estaria brincando com ele de pega-pega noturno, já saí correndo desesperado para me livrar daquele encosto. No momento em que ele percebeu que eu corri em direção à luz, nessa hora, o encosto se levantou e saiu como um vulto, mó rapidão, ele todo moderninho, parecia que estava em cima de uma hoverboard. Saiu pela esquerda e foi em direção ao corredor, onde tinha uma ligação para os quartos, onde estava dormindo meu primo e os primos dele. E o encosto simplesmente desapareceu. Eu já me cagando todo de medo. E ainda dentro do banheiro, o que eu fiz? Risos. Se você disse cocô, errou. Eu fui atrás dele. Achar onde estava o encosto. Cadê o Gasparzinho? Onde será que ele foi parar? Porque como eu iria conseguir dormir depois, novamente sozinho na sala com o encosto dando sopa lá pela casa? Eu, que não iria querer receber sopa de letrinhas em plena madrugada dele. Eu já estava me achando, nessa hora, o menino do filme do sexto sentido. Eu vejo gente morta com que frequência o tempo todo. Eu já fui nos quartos, abrindo porta a porta de cada quarto, para ver onde estava o encostinho. Mas eu já estava quase tendo um treco com aquela investigação, Tiago Mystery. Eu estava tipo Dora Aventureira, masculina versão Albert, t-shirt. Mas, abri e vi que não tinha mais ninguém. Além dos meus primos, que já estavam nos quartos dormindo. Eu fui no quarto onde estava o meu primo Bruno, que eu achava que era ele que estava na sala. E na verdade eu era o encosto. O meu primo já estava dormindo largado e estava somente de shorts. O encosto estava todo de roupa preta, de camiseta e manga longa e de calça. O encosto, todo estilo dark combinando. Parecia que estava de abrigo moletom. Mas, eu não cheguei a ver se ele estava com roupa de marca. O medo não me permitiu ver os outfits dele. Já pensou o encosto de Louis Vuitton, Champion ou de Thomas Hilton? Não sei falar isso. Mas, provavelmente, ele estava usando as roupas da promoção de inverno da Riachuelo ou da Renner mesmo. Foi aí que tive a certeza que não era o meu primo mesmo. Pois ele estava somente de shorts. E, como eu não achei o encosto, fui e acordei o dono da casa. O primo do meu primo mais velho, o Denis. Ele ficou apavorado e também acendeu todas as luzes. E não disse nada para mim. Eu voltei para a sala com o filoscópio na mão, de medo do encosto voltar. Mas, finalmente, não sei como, eu acabei conseguindo dormir. E o encostinho não voltou. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus que o encostinho não voltou. Porque, se ele voltasse, era infarto, certeza. Após acordar de manhã, a mãe do Denis já havia chegado em casa. Aí, eu contei a ela o que ocorreu de madrugada. Tranquila, pacata e serena. Aí, depois, veio o grande finale, a surpresa. A mãe do Denis disse que o filho dela, o mais velho, que é o Denis, que ele sempre via uma criança no quarto dele, agachada e se balançando para frente e para trás. E que ele ficava apavorado e chamava por ela. E é o mesmo menino que eu vi. Porém, já não era mais uma criança, já era um adolescente. Igual a gente. O encosto cresceu. Andou tomando biotônico fontoura com emulsão Scott sabor morango e veio fazer uma aparição exclusiva para mim. Putz, tinha que ser justo comigo. Até bobei. Foi por isso que, na hora que contei para o Denis o que tinha visto, o que o encosto fazia, o movimento de pêndulo balançando. Ele ficou branco e parecia que ele se assustou bem mais do que eu e ficou apavorado também. Mas, sorte que ele não me disse nada na hora, senão eu iria passar a noite em claro. Foi a coisa mais sinistra que aconteceu comigo. Eu consegui encostar no encosto. Depois dizem que fantasma não dá para tocar com as mãos que atravessa. Mas, nesse caso, então, estava materializado. Porque eu me senti igual como se fosse uma pessoa comum. Nunca mais voltei na casa do meu primo. Nem para visitar, riso muito menos para dormir. O encosto curtia o sofá novo e queria interagir com as visitas. Teve mais pessoas com as visitas e outros parentes dele, além de mim e do Denis, que também chegaram a presenciar e ver algumas entidades paranormais. E verem um desfile da Fashion Week dos encostos no corredor da casa. Tanto de madrugada, quanto em outros horários. Só faltou mesmo. O desfile será o som da música da Rihanna. This is what you come for. Não sei falar inglês, pelo amor de Deus, amigo. O Gasparzinho estava trabalhando demais. Precisa procurar um advogado e seus direitos trabalhistas no sindicato dos encostos para diminuir essa carga horária abusiva e trabalho infantil feito na infância. Tomara que ele esteja em paz agora. Para meu desespero, essa história inteira foi baseada em fatos reais. Tiago Silva, obrigada por deixar eu contar aqui no canal seu relato. Que é incrível, incrível. E quando eu vi esse relato, gente, eu me hachei, né? Porque a Tati precisou se afastar, né? Então agora eu corrijo os relatos para poder contar aqui no canal e tal. Ou dou uma verificada. E quando eu vi, gente, eu me urinei de rices. Não tem noção. Esse relato foi o topster dos topster dos relatos. E eu falei que ia ler três relatos, mas coube dois no vídeo. Pro vídeo não ficar muito longo, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um cheiro e um queijo para você. Muito axé. E até o próximo vídeo.